Música Alô meu povo, mais um vídeo do Paulo San Diretamente da usina hidrelétrica de Itacoaroçu Aqui perto de Teodoro Sampaio E agora aquela perguntinha de sempre aqui do Paulo San Quero ver vocês conseguirem responder essa daqui Essa daqui é difícil e às vezes vocês nunca ouviram falar desse negócio aqui Ó, a pergunta é Vocês sabem o que é geração de energia a fio d'água? Resposta Um, dois, três Ó, a geração de energia a fio d'água Eu acho que ninguém vai conseguir responder não Mas é uma geração de energia que não utiliza reservatório de água de rio Pra gerar energia Ha, ha, não precisa mais alagar nada, rapaz É apenas utilizar o leito do rio pra gerar energia Ha, ha, ha Coisa boa, né? Vamos seguindo o vídeo, seguindo o vídeo Vamos seguir o vídeo A usina hidrelétrica de Itacoaroçu está localizada no rio Paranapanema Na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná Perto da cidade de Teodoro Sampaio, do lado do estado de São Paulo Mas fica no município de Sandovalina E do lado do Paraná, município de Itaguajé Tendo como a cidade mais próxima, Jardim Olinda A usina foi construída em 1989 E só foi inaugurada em 1992 Gerando 554 megawatts É a segunda maior usina na geração de energia elétrica Seguida da usina de Capivari, no rio Paranapanema A usina utiliza a tecnologia de fio d'água para gerar energia Não utilizando reservatório de água do rio Com isso, proporcionando menor impacto ambiental Mesmo assim, a empresa que administra a usina, a CTG Brasil Tem um programa ambiental para amenizar esses impactos ambientais Denominada Projeto de Viveiro de Mudas Que visa reflorestar as margens do rio Criando corredores para animais silvestres As águas do rio Paranapanema, após sair da usina hidrelétrica Vai percorrer em torno do Parque Estadual Morro do Diabo Com águas limpas e cristalinas 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 Tchau, tchau. Tchau.